Secretário Regional Comércio na Indústria OICUCI, Pedro da Cunha, durante a abertura à formação e a segunda-feira na Hateten. Autoridade de Raiwa, Halao Formação Turismo, durante Lorontolo, Bajovem, Naim Nenulo. Secretário Regional Assunto Comércio na Indústria OICUCI, Pedro da Cunha, durante a abertura à formação, segunda-feira na Hateten. Autoridade de Raiwa, Halao Formação Turismo, durante Lorontolo, Bajovem, Naim Nenulo. E a salão alfândega Palaban, pode passar em nível de conhecimento, foi ensaio, com o setor de turismo e o OICUCI. O treinamento, o objetivo é a capacitação dos grupos de turismo, e o treinamento, o treinamento, o treinamento, o treinamento. O treinamento, o treinamento, o treinamento, o treinamento. Secretário Regional Assunto Comércio na Indústria OICUCI, declara, se coopera o setor privado CIRA, onde participa em desenvolvimento do turismo e o OICUCI. O seu OICUCI, Paulino Marques, para o TTL.